Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha branca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Quem gosta de batalhar? Quem gosta de batalhar? Eu gosto muito de batalhar com o Fajardo Tá ligado? É muito engraçado E o negro drama, muito maneiro batalhar com ele Renan Lopes quer saber se você se considera rei do flow? Ah, gostei do nome Isaac Abreu quer saber o que te inspira a cada dia que você continuar fazendo rap Pô mano, o que me inspira a continuar é que todo dia eu acordo e quero ouvir um rap novo Acho que isso me dá motivação pra continuar E claro, Costa Gold me dá muita motivação pra continuar Acho que as letras dele me come Me dá várias direções maneiras David de Mello, irmão Fiz uma manão salve pra ele Salve aí David, tamo junto hein É nóis, mano Aí véi Sai daí ó É campeã do Bugu Vai na casa tranquilo É... sai porra Obrigado Érica Santos Você fica bolado quando o vagabundo fala do seu dente? Pô mano, eu não lembro não, tá ligado? Eu não digo não Isso já é de infância, tá ligado? Nem... nem me importa muito Israel Santos Já tá se chantando com a família com rap, mano? Pô, brother Ainda não, tá ligado? Mas tipo Em algumas situações Às vezes né Dá pra tirar um dinheirinho aí E como Dá pra eu não ficar pedindo dinheiro pra minha mãe Às vezes, né? Que é o que não tá acontecendo Que ela tá me dando dinheiro direto, né? É isso aí Então, Guilherme Azevedo Irmão do Modéstia à parte Quer saber Um sonho Um amor Um show Uma safada E seus brothers Pô mano Um sonho É como Fazer um show, tá ligado? Com uma casa lotada, tá ligado? Com muita gente mesmo, pá Vai ser bocado Um show Um show, pô Meu sonho era ir no show do Charlie Brown, meu mano Uma safada Uma safada? Caralho, uma safada, mano Porra Gabi Caralho, tipo a nota Quem são seus brothers? Pô mano A trem off Sempre, tá ligado? De meu lado Modéstia A questione E todos os meus amigos mesmo, de verdade Que tava comigo na pista direto Ele deixou Eu cair, né mano? O Gabriel quer saber por que Pelé? Mano Mano, na verdade Não era Pelé Era Pelézinho, tá ligado? Que quando eu era menor eu andava de skate E mano Foi Pelé, tá ligado? Ficou, mano Marcou, tá ligado? Gabriel Araújo Jedi é vacilão? Pô mano Jedi é vacilão, mano Arthur Azevedo Arthur Azevedo Quando eu saiba pro meu nome É o nome Arthur Azevedo É o nome Arthur Azevedo Tá ligado Aí era da sua casa, tá mano? Eu tô ligado Só tirei ali porque tava vibrando também Mano Sua mulher né quer saber um amor Meio Meio Qual foi sua batalha mais difícil, mano? Pô brother Eu acho que nem teve batalha mais difícil, tá ligado? Só teve batalhas boas e pensativas José Antônio Tem plano de disputar o Nacional também? No caso esse ano já, né? Pô mano, tipo Eu nunca falei nisso não, tá ligado? Mas Se bate, ligado? Se der pra acontecer dessa maneira Richard com o Johnny O que você tem que declarar sobre isso? Morra Qual que foi sua primeira rima? Lembra? Ah mano Nem lembro, né Pô Essa acho que o Geraldo quer saber, tá ligado? É a do Douglas de Mello, mano Como você quer ver seu dente? Mano, caralho Porra, que filho da puta Douglas Manteiga Caralho, esse senhor não é foda Esse senhor não é foda Mano, eu não sei, bro Ele nasceu assim e ficou E ele é assim, bro É Eu não quebrei nem nada Ele... Pareceu, cara Leonardo Oliveira Pra quem você dá o título de rei na temporada? Porra 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 Tudo respeito Se eu parar pra falar aqui Vai ser muito enorme Então é melhor pular essa pergunta A Natasha Araújo A Natasha Araújo Quer saber? Só um minutinho Nath Minha primeira fã, tá ligado? Gosto muito dela Tamo junto Ah, o Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Ah, verdade Feliz Aniversário ele só tem um pouco a pergunta bosta ele é porque você vê a palavra palavras porque é legal no dicionário a érica santos a cheia é a pergunta interessante mesmo que você não conseguia ter um sucesso com a música você vai continuar tentando e nunca vai parar de desistir assim eu acho que tipo eu vou conseguir trabalhar é óbvio eu não vou desistir e não se não acontecer pelo menos eu tentei eu não vou morrer como um velho frustrado que não correu como essa é a pergunta que vai ser no entorno eu quero saber qual foi o chame de tempo bom baseado porra alguns minutos atrás porra eu acho que a minha maior influência é o já rui tá ligado Gosto pra caralho de ouvir ele O Choque também, pô, tem muita influência, cara Gosto pra caralho do estilo dele Do flow, cara E, pô, vários caras da grega, né, cara J.Badis, Paz, Chimalucu, Ataque Rock O Dispote E a galera também antiga, né, cara Racionais, Sabotais Pô, muita gente Alexandre Noice Vento Quer saber de onde você tirou essa ideia de mandar rima cantada? Pô, então, essa ideia fluiu Do meu parceiro Miranda, tá ligado? Que é do meu grupo também E... Colou e ficou, tá ligado? É isso Tá bom aí Ah, sei Vou entendido que você é pederasta Você considera pederasta? Pô, mano, tipo Se todo mundo acha que eu sou pederasta, tá ligado? É a voz do povo, é a voz de Deus, tá ligado? Mas, mano Pô, vou ser sincero Você quer me chamar de pederasta, mano? Porra, olha o que você faz de madrugada, velho No seu computador Dentro do seu quarto Dentro do seu banheiro Porra Tá de sacanagem Você não gosta de fazer com sexo Aí eu não posso falar na rima Pelo amor de Deus, né Afinal, eu não sou o único Então o nome... Juli Então, com quem você tem rivalidade? MC Pô, cara Com ninguém Com ninguém Obrigado Mas na rima? Acho que com ninguém também, pô Com ninguém Eu sou muito tranquilo com isso, ligado? Eu sou muito transparente, mano Eu não tenho... Não te preocupa com quem é batalha Eu não tenho porque ter rivalidade com essas paradas com... Momentos, tá ligado? Mano Acho que é Heitor Moreno Como o seu flow melhorou De uma forma muito rápida, velho? Pô, cara Eu acho que... Eu comecei a ouvir músicas diferentes, tá ligado? Eu comecei a ouvir gêneros diferentes Tipo Eu já ouvia MPB, tá ligado? Comecei a ouvir mais Aí eu ouvia umas músicas diferentes Tentava rimar Até aqui em cima E, pô Isso foi mudando, né, mano? Aos poucos também Eu fui vendo também Umas pessoas que faziam Quase a mesma coisa que eu tava querendo fazer, tá ligado? Então eu fui vendo, ouvindo E tentando me adaptar pra fazer algo diferente mesmo Pedro Dias Não é o Chacal Qual? Salva? Ah, Pedro Porra, tamo junto, mano Pô Tô longe, tá ligado? Mas quando tu piar, mano É certo Como? O Gabriel quer saber se você já perdeu ali em batalha, tá ligado? Ficou boladão, pá E bola Pô, mano Já, já Já, já Pedi a linha já Acho que foi uma vez que Eu tava rimando até com o Johnny, pá Ele falou alguma merda lá que eu, como Não sei o que eu farei, mas eu fiquei muito puto E descontei tudo na batalha, tá ligado? E eu ganhei E acho que ele ficou mais puto também, né? O Felipe quer saber quantos anos Quais anos? Ah, quantos anos? É Pô, eu tenho 17 Pra todo mundo que acha que eu tenho 20 Caralho, viu? Eu falei pra você deixar isso aí certo, tem que deixar isso aí Quatro? Eu tenho 17 Sou de menor Calma aí, deixa eu perguntar aqui Ninguém vai se preocupar no registramento dele não Ninguém vai querer peler lá não, cara Vão achar que vão roubar fute pra favela Ninguém vai querer não Caralho, imagina Não, mas sério, hein Vai acontecer isso mesmo, mano E tu não vai nem ter estresse Sai de primeira, hein Eu tenho que me procurar aqui, né? O meu foi a mesma coisa, mano Eu não sou sério, hein Pô, mano Tu teria uma cara que vai roubar fuzil do exército E vender pro tráfico Não vou querer tudo que não Mete pé Não se registrou direto Saiu direto Qual foi a sua melhor batalha, cara? Se acha épica? Pô, a batalha que eu acho épica Foi a do... A minha com o Brahim lá na Trindade, tá ligado? Aquela batalha foi muito brava Fil do... Eu odeio clite Pô, aquela rima foi maneira É... Por que... Na música questiona Você fala Maurício tava aqui Pelé correu pra lá Pô, mano Porque tipo Muita gente acha que eu falei isso de bobeira, pá Porque... O caso que eu falei é da mentalidade Que a pessoa não entende muito bem a grita, tá ligado? Tipo, mano É como se O Maurício tivesse tranquilo, tá ligado? E o Pelé tivesse na correria do ré, tá ligado? Pô, qual é Maurício? Cadê Pelé? É, pô mano Tá rimando pra lá, tá ligado? Ficou tudo aqui com a minha família Tô tranquilo Tô... Tomando uma serva com meu pai E aqui eu sou Maurício, tá ligado? Mano, Rio Eu quero saber Você é um MC criativo, tá ligado? O que você mais gosta na batalha? Pô mano O que eu mais gosto na batalha É a... A vibração que o público me traz, tá ligado? Eu acho que eu me sinto em casa Quando a galera Vem comigo Como Me dá que incentivo Pra poder mandar uma irmã maneira, tá ligado? Isso é muito bom Bateu as viradas Vim 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 Eu gosto de ir, mano Não sei porquê Não gosto Quando ganhar grana Vai acertar o dente? Tudo de ruim Tudo de ruim Tudo de ruim Calma, deixa eu procurar aqui Porque... E o pequenininho vai ser de ouro Isso é sacanagem É, você fica nervoso quando o vagabundo tá ali, pá Batalha começou e o vagabundo fica Cara, vem cantar, canta, canta Fica nervoso? Não, não, pô Eu não fico nervoso não Eu já... Sai natural, né? Já sai natural, mano É uma parada que, calma Você não precisa falar, mano Vai acontecer, cara Vai acontecer Já é espontâneo Tem snap? Ah, tenho Dá pra rapaziada aí Pelé MC Underline 777 Whatsapp é refalto? Pô, até se eu tiver Não vou divulgar, cara Com todo respeito Eu não consigo nem responder todo mundo no Facebook, mano Imagina, porra Whatsapp é refalto Telefone, graças a Deus Twitter? Pô, mano Já criei várias contas Mas não dei processo pra mexer Então, é isso, ó Pra contratar o Pelé MC Número 9 6809 1742 Pra falar com verdade Onde você quiser Pelé MC Só falar comigo Que nós vai tá lá Representando no show É isso Se despede Pô, então, queria pedir Obrigado aí pro Gaspar Essa oportunidade aí de como Tá colando, fazendo essa Entrevista maneirona Tô me sentindo em casa Tô aqui, ó Porra Qual das MCs Vem aqui Comer o bolo E tô aqui, ó Liçadinho Verdade Suave Isso é verdade Mais ninguém Que não é família E é isso que eu faço É, rapidinho, rapidinho Como foi bater com o leite na trave? Booty Punk Você me fodeu aqui Você me fodeu Você me fodeu Filha da frente Vai só Vamos junto, rapaziada Muito obrigado Valeu Boa noite Boa noite Boa noite